bom gente aqui é mais um dia a gente vem ver um animal que tá tá aqui sem alimentação é um rottweiler muito perigoso mas a gente não sabe se ele tá vivo até que ontem ele não quis se levantar essa é uma casa abandonada de propriedade da habitat incorporadora e a gente vai tentar ver se o cachorro ele se encontra bem ou não né a gente trouxe com a gente os mike para ele verificar antes é uma casa abandonada com certeza já foi invadida por marginais ou pessoas que querem depredar né então todo cuidado há pouco vai lá vai vai Sobe no muro Sobe no muro Nossa senhora Oi bonitão Tudo bom bebê? Eu tô mal de cachorro Nossa ele tá ruim Fudeu Ele tá muito ruim Dá licença Você tá bem negão? Você tá bem negão? Tá bom bebê? Hein? Thor? Aê você tá bem Oh meu Deus do céu Tá bem naquelas né amigão? Hã? Fica ali na ponta Perto da árvore Thor Thor? Smikei Thor? Não faça isso Todo cuidado aqui É pouco e necessário Hein negão? Aqui negão vem Aqui ó Thor Aqui ó Thor Aqui Vem cá Vem É o amigão É o amigão Thor Meu Deus Olha a situação do cachorro Totalmente abandonado Aqui ó Aqui bonitão Vem cá Vem cá amigão Vem cá amigão Isso Ah mas ele tá mais com território Tá eles tão brincando Mas ele tava aqui Nossa ele tá mangro Tá ele tá judiado Bom gente Como vocês podem ver O animal tá em péssimas condições Ou seja Muito tempo que ninguém vem aqui E alimenta ele Ou cuida dele Aqui ó Entendeu? Olha o tamanho dele perto do isma Mas ainda assim É um cachorro muito perigoso Tá das condições dessa casa Abandonada Com certeza ela virou Ela virou morada pra Drogados Né Uma casa enorme Uma linda casa Mas que tem uma história terrível Ninguém conseguiu Continuar morando aqui Proprietários morreram aqui Né Esse já foi um centro espírita também E agora uma Uma incorporadora Comprou a casa E parece que vai Tem algum projeto pra ela Entendeu? Bom A gente tá meio que preso aqui Vou parar de gravar um pouco Pra ver o que que O que que acontece Vou tentar uma aproximação do cão aí Ok? Aqui ó Ó Ó Não pode Tá? Não pode É bebê? É bebê Hã? Hein? Olha isso aqui Não pode Hein bebê? Os caras pegaram uma chapinha aqui Essa é uma chapinha Com certeza pra identificar alguma coisa Que que não dá pra saber O que que é É o número 15 Aqui ó Bonitão Você comeu? Ele que veio ontem comer com você Ele que trouxe a comida pra você Ele que te achou Bonitão Certo? Aqui ó Mike Vai Mike Meu Deus Agora o meu medo é terrível De ele atacar o Smyke aí Smyke Mike Vem Mais as fraladas Vem Mike Desce Mike Ave Maria Filho Cai aqui pra dentro E pula pra aquele lado Vai rápido Eu também? Não, pra cá ó Isso Fica do lado do Danilo Aqui ó Aqui ó Aqui Vem aqui Aqui Vem Vem cá Vem Vem cá bebê Vem Aqui ó Ele parece ser dócil Ele não tá Ele mal consegue andar Mas já levantou Agora a gente precisa ganhar confiança dele Pra poder ficar perto dele E alimentar ele Entendeu? Vem Você tomou água Comeu ontem Bonitão Ele é enorme Gui Ele é muito maior Que a Chiara Vocês vão fazer o seguinte Olha que animal bonito E olha como tá maltratado Gente Hum Né bonitão Fala Tão judiando de mim Não pode Ô meu Deus do céu Isso é uma judiação Sem tamanho Caraca Como é que nós vamos descer daqui? Tá perigoso Né meu Ô meu Deus do céu Olha como ele tá andando Gente Tadinho Mas ele tá andando Né meu Parece que ele não saiu daquele portinho Que ele tá marcando território ainda Aham Bom A gente vai ter que se retirar daqui gente Porque o portão tava aberto novamente Mesmo depois de eu ter trancado Mas olha Ele tá Ele não aguenta Dá um pulinho Ih Encanto nenhum Mike sai daí Aqui ó Fica Bonitão Mike Eu queria ver a comida que a gente deixou Se ele chegou a comer Entendeu Aí na ponta dá pra ver? Não dá filho Bom Bom Esse imóvel fica na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco 3809 Em Guarulhos Na Vila Antonieta Se alguém souber do proprietário Ou se a empresa Habitat Quiser se responsabilizar pelo animal que tá nesse estado A gente pede pra que vocês entrem em contato Ou deem uma ajuda pra gente Porque a nossa intenção aqui é única É salvar o animal É ver se o animal é tratado de forma mais digna E salvar o local Visto que a gente é vizinho Nós somos aqui Vizinhos desse imóvel E a gente sabe do risco que é você manter um imóvel desse parado Com o risco de invasão De virar esconderijo Ou até cárcere Pra criminosos Então Quem souber de alguma coisa Por favor entre em contato Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco 3809 Empresa Habitat e Incorporações Entendeu? A forma que eles tratam os animais Eu espero que não seja a forma que eles construam As suas edificações aí Tá? Esse é mais um boletim informativo do Sr. Everton Com o seu filho e seu sobrinho Guilherme Freitas e Danilo Ok? Pastilhas Valda Não é um boletim informativo do Sr. Everton Aises A Lozart A A A A A A A